Vamos pôr uma bicicleta pra eu ter galera pra soltar? Uma bicicletinha dessa é mais ou menos uma cambalata A gente tem que ir muito Dá pra subir neles? Não, né? Tá descalando? Descalando O outro tudo faz por trilha A gente vai até aqui Ah, aqui no palco Hum, tem as pedras ali? Fica lá? Vamos! Ficou com uma casca, cara